Já vamos buscar madeira aqui, de boa, deixa eu ver, para aí, eu vou ver se eu tenho pouca madeira, não tem problema não, ai meu Deus, e eu vou fazer umas modificações aqui nessa casa, vou botar uma coluna aqui, para ficar mais bonito, se eu calcular bem aqui, vai ser uma coluna bem aqui, e outra bem aqui, pronto, vai, como é que de boa, ai meu Deus, a coluna vai ser aqui, 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 vamos botar uma aqui, calma ai, condução maluca, ai são, duas, Olha, vai ser outra, aqui, mano, dá para botar aqui, pronto, e aqui, a gente, ai ó, fechou, aqui também fechou, e meio que vai ficar, assim, galera, vou já até, puxar aqui, ai meu Deus, como é que de boas, vai ficar top de linha, galera, madeira acabou, acabou, acabou de novo, vou botar aqui já, para não ter erro, mano, para não ter erro, galera, vai ficar, simplesmente, top de linha, Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui, pronto, velho, vai meu Deus, vai campeão, Vamos botar aqui, bota 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 aqui, isso aqui, vai campeão, galera, essa mega mansão aqui vai ficar top de linha, acho que faz muito tempo aqui que a gente tá construindo essa mansão, muito tempo, ai meu deus, vamos botar aqui, ai ali galera, a gente vai botar um teto também de madeira e na lateral um de vidro, vai ficar top de linha, vamos aqui botar, vamos acabar aqui essa linha aqui, vamos botar toda madeira que a gente tiver, ai, vamos aqui, vamos botar muita, muita, botou, fechou, vamos aqui pra esse lado aqui, ai meu deus, quebra aqui, vamos de boas, vamos de boas, véi, tá acabando, ó a armadeira, e acabou, e meio, meio não véi, acabou né, vamos ver do jeito que ficou ali, se ficou top ou não ficou, vamos aqui, e galerinha ai, vai ficar, vai ficar muito top mesmo, porque ali vai ter, vai ser tudo vidro, véi, mesma linha daqui de baixo, vai ter lá em cima, e essa parte de cima ai vai ficar com mais vidro ainda, galerinha, certo, e galerinha, é isso ai né, espero que vocês tenham gostado, se gostaram não se esqueça de dar aquele like, vocês vão estar me ajudando muito ai na divulgação do vídeo e do canal, lembrando que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal galerinha, e é isso galerinha, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima, game play! tchau, 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 tchau!